Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Sem. Você conhece a cidade de Sem? Confira essas imagens. Olha só que legal pessoal, a RC Construtora está preparando um empreendimento residencial com mais de 60 casas na primeira etapa e vem muito mais por aí. Nos acompanhem pelas redes sociais, pois em breve estaremos aí na sua cidade. RC Construtora, há 25 anos realizando sonhos.